Olá, pessoal! Hoje eu queria mostrar um projeto que nós desenvolvemos e foi um grande desafio. O desafio de fazer um projeto na área nobre da Avenida Paulista, que é, obviamente, um local bastante emblemático de São Paulo, e o desafio de fazer um projeto num local que tinha sido um projeto de nada mais, nada menos do que nosso mestre Roberto Burle Marx. Vamos me acompanhar nessa história? Bem, vamos começar falando da Avenida Paulista, que foi inaugurada em 1891 por Joaquim Eugênio de Lima. A ideia de fazer ali uma avenida espetacular, com lotes grandes, era para que fosse ocupada pela classe privilegiada pelas pessoas mais ricas de São Paulo e, provavelmente, do Brasil. A Avenida Paulista é um local muito ventilado, bastante apreciado na época, por ser um local bastante alto. Ela está localizada num espigão. O que é um espigão? É um terreno bastante alto, em formato de sela, de formas que, quando chove, a água que cai de um lado vai para a bacia do rio Tietê, e quando cai de outro lado vai para a bacia do rio Pinheiros, conforme mostra esse desenho. E o curioso, que pouca gente sabe, é que aqui, por ser um local bastante alto, a gente tinha uma vista muito bonita de toda a paisagem do entorno. Então, os arquitetos faziam nas casas esses torriões, essas torrinhas, que lá em cima tinha esse local para as pessoas se reunirem, receber os amigos, os familiares em alto estilo, e ali fazerem, então, o chá da tarde, para poder apreciar aquela vista incrível da cidade, para poder apreciar o pôr do sol. Olha que bacana! Desde aquela época, a paisagem já era uma coisa muito valorizada, motivo de status elevado, para quem podia desfrutá-la dessa forma. E olha que interessante essa foto da Casa das Rosas, com essa mansarda, que tinha o mesmo propósito de visualização da paisagem, e agora, uma dica, ela acaba de ser totalmente reformada, totalmente retrofitada, e está maravilhosa. Vale a pena ver como viviam os ricos dessa época. Bem, na esquina da Avenida Paulista, com a Alameda Campinas, se ergueu o casarão dos Waysflog. Eles eram proprietários de uma gráfica que logo se tornou a Companhia Melhoramentos. Ou seja, pessoas muito ricas para poderem ter esse palacete nesse lugar tão nobre. Mas, em 1982, esse casarão foi demolido para se erguer ali uma agência do Banco Safra. Essa agência foi projetada pelo arquiteto Sidonio Porto, e o projeto paisagístico era de Burle Marx. Inclusive, porque Burle Marx era bastante amigo da família Safra. Mas, não se preocupem, não. Não é aquele prédio que também é a sede do Banco Safra, que está na Paulista, e também projeto do Burle Marx, que apresenta esse terraço maravilhoso, esse terraço com esse desenho emblemático, que até hoje é uma das joias raras deixadas por esse nosso mestre. Não se preocupe que isso está preservadíssimo, tá bom? E essa agência viveu por 35 anos. Em 2017, ela começa a ser demolida, como vocês estão vendo aqui nessas fotos, para dar lugar ao paulista J. Safra Corporate, que é um prédio projetado pelo escritório Aflalo Gasperini, com um projeto paisagístico nosso. Bem, já não sobrava mais nada dos jardins de Burle Marx quando eu cheguei. Mas existia, sim, a calçada. A calçada desenhada por ele, que, obviamente, a gente fez tudo para preservá-la. Aliás, não foi fácil, não, porque o mosaico português, muito utilizado por Burle Marx, hoje é um material muito pouco bem visto, por dois motivos. O primeiro é que, hoje, como é comum se fazer a limpeza com máquinas de pressão de água, os mosaicos começam a se soltar. Então, não se recomenda esse equipamento para fazer a limpeza, embora ele seja bastante prático e bastante fácil. E o segundo motivo é que o mosaico, por apresentar irregularidades, ele pode dar trepidações para carrinhos de bebês, para cadeiras de roda, e, por isso, ele é considerado inacessível pela nova lei de acessibilidade. E, assim, nós não poderíamos utilizar o mosaico português como material para o piso desse novo projeto. Mas, mesmo assim, a gente apresentou duas opções. A primeira, que a gente gostava menos, que apresentava desenhos geométricos, baseado em determinadas áreas, determinados locais do projeto do Aflalo Gasperini. E isso dava essa paginação, que era relativamente fácil de você recortar o material que íamos utilizar. E a segunda opção, que não ficava em segundo lugar, muito pelo contrário, a gente apresentava ela como segunda, porque, em geral, é a segunda opção que os clientes gostam mais. E nessa opção, que era a nossa preferida, a gente fazia esse desenho que conversava com a calçada de Poulain Marx. Mas, infelizmente, por motivos técnicos e de gosto pessoal do proprietário, essa opção acabou sendo descartada para a nossa decepção. Mas, como vocês estão vendo nas perspectivas, a nossa ideia era fazer um prolongamento da calçada da Avenida Paulista para dentro do prédio. E assim faríamos uma gentileza urbana sem gradis, sem barreiras, entre a Paulista e o edifício. Isso foi outro sonho de verão, porque na parte terra desse prédio, ainda continuaria existindo a agência do Banco Safra. E, por motivos de segurança, se optou em fazer um gradil na frente. E a gente batalhou para que esse gradil fosse de vidro, para que, pelo menos, existisse uma transparência. Pelo menos existisse, então, uma ligação visual entre a Paulista e esse jardim. Uma outra proposição nossa era espelharmos esse muro lateral para que ele refletisse a paisagem. Isso é um truque bastante bacana, que a gente já tinha usado no Cirela by Pini Farina e com muito sucesso. Como vocês podem ver nessa fotografia, o caule da Palmeira Real e o caule refletido no espelho da parede. Por que a gente queria utilizar esse espelhamento no muro? Porque a gente queria fazer uma outra homenagem ao Boulé Marques, mas não usando aquela paleta colorida que caracterizava bastante o projeto dele. Não, a gente se baseou num projeto pouco conhecido, que eu visitei com a equipe do escritório dele, numa casa que, se eu não me engano, era do dono da Petibon, que era um jardim maravilhoso, um jardim feito de espécies com folhas lanceoladas. Folha lanceolada é aquela folha comprida em forma de lança e ali existiam, então, dracenas arbóreas, existiam pândanos úteres, existiam moreias, fórmio, sempre plantas com essa característica, o que dava, então, uma sensação bastante interessante. Bem, alegando também motivos de segurança, uma vez que é na Avenida Paulista que acontecem manifestações, acharam melhor tirar esse espelhamento e aí a gente ficou com um muro normal, um muro opaco. E por isso plantamos essas jabuticabeiras para a gente conseguir uma sensação rápida de verde. E no miolo do jardim, a gente plantou aqui, como vocês estão vendo, das ilírios, plantamos também o pândanos útiles, para que a gente rememorasse, para que a gente tivesse a lembrança desse projeto maravilhoso que eu fotografei e, infelizmente, não consegui achar as fotos para mostrar para vocês. Bem, na calçada conseguimos fazer uma lameda sombreada por IPs para dar esse aspecto tão bonito e essa ligação com a Avenida Paulista que realmente vira um parque nos finais de semana e é um orgulho para os paulistanos. No acesso lateral, a gente tinha um desnível e a gente projetou uma escada cujos degraus se estendiam nas laterais formando canteiros, formando jardins em desníveis, uma espécie de arquibancada vegetada onde a gente plantou esse mix de filodendros e as folhas mais altas faziam com que você tivesse uma espécie de talude, mas um talude estável. Bem, pessoal, eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês que não basta ter ideias e nem sempre aquelas ideias que a gente mais gosta são as que vencem. Um projeto sempre apresenta aspectos técnicos e aspectos de gosto pessoal que muitas vezes não batem com as nossas ideias, com os nossos gostos e também com os nossos argumentos. E isso, então, é a vida real do nosso trabalho do dia a dia. Tá bom? Bem, eu vou terminando pedindo para vocês se inscreverem, nos acompanharem aqui no nosso canal para a gente continuar com esses papos tão gostosos e deixo aqui aquele nosso costumeiro, afetuoso e delicioso abraço para todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.